Meninas lindas, deixa o like no vídeo, eu quero muito que vocês assistam o vídeo aqui da Maísa Ela mostrou como que ela faz o frango dela, é bem diferente do jeito que ela faz de mim E vão lá no canal dela, vou deixar o link aqui embaixo, escreve lá, hashtag vim pela Rafa E quem for lá, escrevendo o último vídeo, hashtag vim pela Rafa Eu vou tá mandando beijo no próximo vlog que eu começar, gente Vou mandar pra cada uma mesmo, vão lá, comenta bastante E se você não conhece ainda o canal dela, se inscreve Tem vídeo de comprinhas, sim gente, vídeo de comprinhas que vocês amam, né Vídeo de receita, resenha, vlog, vlog de faxina, tem vários vídeos lá Vão lá conhecer e também deixar o like E é isso, fica o vídeo, assiste até o final que tá muito interessante Oi meninas, eu vou gravar um vídeo hoje pra vocês de um franguinho que eu faço Eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu frango Primeiro eu pego, eu fervento o frango Escaldo, né, o frango E eu tiro toda a pele dele A pele dele eu frito E depois eu tiro toda aquela pele e jogo fora E fico só com o óleo da pele Aí Depois eu coloco Eu doro o alho Eu coloco tipo mais ou menos assim Bastante alho Uns quatro, cinco dentes de alho bem grande E Vou deixar dourar ele Bom Agora com o alho que estiver bem douradinho Eu jogo a cebola E agora eu deixo a cebola dar uma murchadinha Gente, agora que eu dorei o alho Refoguei bem a cebola Aí eu coloco o meu frango Isso aqui é coxa e sobrecoxa de frango Eu gosto de fazer cozido assim Mas coxa e sobrecoxa Acho que o outro Não vem de novo Aí eu coloquei meu franguinho Já tá limpinho Agora eu coloco Coloral Tempero baiano Chimichurri Tomate e cheiro verde Sal Sal Vinagre E eu coloco um pouquinho De óleo de piquim Que eu amo Óleo de piquim no frango Aí eu coloco um pouquinho Pra dar um gostinho Vou colocar um pouquinho mais de coloral Porque eu amo comida vermelhinha Aí gente Eu não coloco nada de sazon Nada de quinoa Porque eu não gosto desse tipo de tempero Eu não gosto de tempero industrializado Não gosto de nada industrializado Então agora Depois que eu mexo Bastante Que eu envolvo Todo o mundo inteiro Aí eu ponho a tampa Por cima da panela E deixo refogar Bastante Só quando estiver Bem refogadinho Que eu coloco um pouquinho De água Gente Agora que ele fobou Bastante Bastante Aí eu vou colocar um pouquinho De água Bem pouquinho Porque essa minha panela Ela é panela elétrica E a carne Ela faz Ela faz o alimento A carne Já com Ela faz soltar muita água Então se você colocar muita água Vai ficar muito ensopado Porque essa panela aqui Ela cozinha de uma forma diferente Ela tira mesmo a água do alimento Aí eu coloquei aqui Mais ou menos Eu coloquei mais ou menos Um meio copo de água E agora eu vou fechar E vou deixar dar uma Uma cozidinha Aí depois eu venho com As batatas Que ficou bem apuradinho Sabe Deixa bem apurar Para o caldo ficar bem grossinho Aí só depois Que eu ponho a água Para ficar aquele caldo grosso Eu gosto de caldo grosso Gostoso Gente Agora que deu uma cozida Eu deixei mais ou menos Uns Dez minutos Na pressão Aí eu coloco a batata As batatas Eu coloco Gente Eu falei daquele temperinho Chimichurri Está todo mundo usando Está todo mundo Com descoberta E eu estou vendo Muita gente falando Ele é um temperinho natural Ele é Bastante temperos Desidratados Só que é assim Gente Quando vocês forem comprar Vocês perguntam Se ele é puro Porque tem o outro Que ele tem Os mesmos componentes Do sazon Do quinol Do quinol Que ele tem O sódio O sódio E o outro componente Que eu esqueci agora Que é a mesma coisa Do sazon E do quinol Aí vocês pedem Ele puro Ele só Com o temperinho Desidratado mesmo Porque daí Para quem está Tirando o sazon Estou vendo Muita gente Tirando esses temperos Industrializados De casa Não vai adiantar Nada você Comprar esse Que tem Sódio Que tem Esses componentes Do sazon E do quinol Tá bom Então agora Eu vou colocar Na pressão Mais uns Cinco minutinhos Aí daqui a pouco Eu volto Para mostrar O resultado Para vocês Tá bom Meninas Eu vou mostrar O resultado Do meu frango Para vocês Prontinho Delícia Eu faço Esse franguinho Meninas Geralmente Eu faço De domingo Eu faço Geralmente Eu vou comer Com um macarrão Em alho e óleo Que delícia Bom meninos Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça De deixar seu joinha E se vocês gostarem Gostaram do canal Para vocês Se inscreverem também Tá Eu agradeço Tudo Fico com Deus E um bom início De semana Para vocês Uma boa semana Para vocês Tá